E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Obrigado meu mano que eu te mato porque eu vou na ousadia, olha só parceiro Mike Vita, 777 que é de mim, só se for na loteria Obrigado meu mano, tudo aqui na rima no iJunker, olha só parceiro que eu faço um blush, um flow, um rosa, mano, porque eu tô jogando pôquer Eu tô jogando pôquer, só que você sabe que agora eu sou milênio, sabe que eu faço um bagulho e cada hora eu tô forte igual tudo que está aí Fala de loteria, mas você não pia que eu faço poesia, só que não esquece mano, me arranca a cabeça de MC Tá lembrando que sempre é o maior prêmio É o maior prêmio, de verdade né meu mano, tudo aqui só rima, é um lixo, olha só parceiro pra ganhar de mim, você é um animal, ganha no jogo do bicho Tá ligado né meu mano, que eu chuto essa garrafa, olha só parceiro que eu mexo ao topo, set cola, é pra um james, jogo do bicho, só um chão de girafa Ei, a girafa é tudo bem, sabe que agora deixa eu te falar Se você quer flow, pode vir comigo que é o evento que vai te ensinar Ele fala muito, só que você sabe que agora mamando você vai ter que ensinar Ganhar o jogo do bicho, só rima que é lixo, onde você perde, valeu, anda, vinte e ar Olha só parceiro, você tá falando muito nessa pista, com certeza você não vai deslizar Tentou fazer um flow, só que só ficou uma bosta, divindade nega, mas não falei deslizar Olha só parceiro, você na trama do bruxo, só que o set é o hit, ele é lá do Madagascar Oi, papai, sabe que agora meu mano eu faço um bagulho da hora Por isso que agora você vem bater de frente, só que encontrando, enfim, você sabe que chora Faz um bagulho da hora, esse daqui que vai ser o intuito Você fala que é o Julius, vou te mandar pra fora e você se remexe muito Se remexe muito e você tem que dar, fazer de mensagem nessa rima de inocência Olha só parceiro, porque eu me remexo muito, desbrouro, cantando mama, com certeza dançando até o burkin dance Ei, só que você tá ligado mano, já desligou com certeza, né meu mano, só rima corrói Ei, lembre-se, cara de b-boy, eu tô representando os MC, os b-boy Pala aquela tela, família, palma, palma Nunca vai ser meu, porque eu entro nesse campo, agora você perdeu Sou João Manel no exisivo, por isso tô no pique Porque quando eu entre em campo, em busca do Reddick Bairou para o hospital, fiz uma doação de sangue Contigo era de rima, mas tu não deve o bastante Bate de frente, sua rima tá na praça Seu bom tera um dos menores, nem cresceu e perdeu a graça Nem cresci e perdeu a graça Porque não é engraçado a gente queima na praça Eu não tinha hip-hop, que coisa feia Mas você nunca vai ter rima enxertada na veia Nunca vou ter rima enxertada na veia Pois enxertar é droga, e isso é coisa feia Minha rima não é droga, ela é eficiente Ela vai te viciar, mas de uma forma diferente Vai viciar até de uma forma diferente Cê sabe né meu mano, que eu tô aqui na frente Por isso que cê sabe que cê é pivete A surra e marrego a maconha Fuma bem se outro esquece Calma lá, calma lá, pode pá Para de falar de droga, que se seu pai vê Tu não vai batalhar Ah!akzino Ah! 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 Silane tá falando da Minha natural Que deu é um trago pra criança Ela morre passando o mar Ah! 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 calla a da renha Porque cê falou que meu pai vai chegar e vai brecar Essa aqui é a vida, você está habita de brincadeira O seu pai não te meca porque ele é o dono da brinqueira O meu pai é o dono da brinqueira É tá ligado o mano, que a linha é brincadeira Vai pôr dentro do sistema, minha rima é fictícia Melhor filho de ladrão, ninguém filho de polícia É só o sítio mais pesado da Pipo que incêndia em Sambatã Não tem, isso é batalha É só o sítio mais pesado da Pipo que incêndia em Sambatã Não tem, isso é batalha Então não grite, deixa pra eles gritar E quando eles gritar, cê abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro De novo rimar no sorteio E vem batendo a primeira, tá ligado que louco Sobrando com o aniversário que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim, podia ter ganhado mais ou perdi Mas igual o Chris, peguei no primeiro, mas no terceiro ressurgi Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então vamos falar pra você, sem maldade que você tá perdendo Enquanto cê tá vendo o seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral, pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final Sim, é por isso, é com esse que eu me importo Eu posso, tá, mas igual eu não posso olhar aqui Eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu beijo Não adianta você, sem maldade, essa é a parada Cê pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada Não justifica seu meio Eu sei quem é esse preço Mas Carlos não fica no meio Deveu a mesma humildade no começo Eu já vou aceitando Tá ligado parceiro disso aí É por isso, você chega lá em cima E quando lá em cima, você é assim, você foi Não existe essa caminhada Cê tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem Excesso de autoestima Quem tem humildade, tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo e perde a humildade É porque nunca teve É 4, é 3 Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era 4 nem 3 Mas na hora de rimar Gaguejou verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma sorte, gente O que que cê vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro Agora tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capapeta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma isso e na sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Passei não tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Passei na sonora Aprende a passar cabeça E me respeita agora Vamos a correr Vamos ao seu roteiro É Riva eu chamo L Ele chamo eu Eu mandei o ataque Esses caras em face match Não respondeu Tá ligado né meu mano Cê viu que os humilhados São exaltados Chegou gritando Batendo no peito E agora vai sair calado É uma dor de camarada Sempre os humilhados Serão exaltados Mas cê não arrumou Nada não chegado O exaltado Ficou emocionado Eu mandei o meu bolso Mas quero Sabe por que? Solinha de frente Eu chamo eu Pra te ajudar Até puxar mão Porque quando eu guia A chapa fica quente Tá ligado que agora Eu vou rimando aqui Na improvisação Eu não chamo o xamã Eu não chamo o xamã Você perde e sai Eu ouvindo o malvadão Você tá ligado Eu não saio Eu ouvindo o malvadão Na batalha Irmão sou seu malvado favorito Irmão 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 Seu favorito Eu chegando E barulheira Até se fosse gru Mas já que é malvadão É tiktok É melhor você ficar de cantinho Porque no seu cano Nós corta Dijinho Rol e bate Só não joga de ladinho O Jaca de ladinho Eu vou batendo Agora irmão Esse emocionadinho Achou que ia ganhar E até me chamou de gru Achou que ia ganhar Show do concurso Pegadinha do malão Yee yee Gru Gru Só que isso é mais velho do que minha vó andando de hornete Cê manda antes do seu bote batendo Cê sabe que agora eu me caso na leste Tinha falado a 7 tiktok Eu tinha a ideia da cachola 7 tiktok vai se tratar, garoto Só não queimar o meu 12 bola Quando que eu cheguei e falei de tiktok Você tá puxando um ataque pra mandar resposta Irmãozinho, isso não é hip hop Eu vou ripando, né, meu mato E vou matando aqui no proceder Cê falou que a sua vó é de hornete Tá com inveja que ela puxa mais grau que você Pelo amor de Deus, vai puxar mais grau que eu Mano, agora eu vou ter que batendo na base Com certeza cê se fudeu Você que pegou uma bubilete Pra puxar o grau, chamo a sinceridade Mas ele se acha o rei do camarote Puxando o grau só para os menores de idade Passamos de palmas, meus amigos